Ladybug e Cat Noir estão andando pela cidade. Olá! Ah, oi, Barbie! Ah, como eu não percebi. Você tá linda! Que linda! Você também é incrível, gatinho. Eles se apaixonaram? Não acredito. Convide o nosso Cat Noir para o workshop. Uau! Olá, super-herói! Quero surpreender a Barbie. Você pode me ajudar? Ok, eu tenho uma ideia. Papel de espuma é útil? Desenhe flores. Cortes. Uau! Chuva de glitter! Passa um buquê. Vamos embrulhar a caixa. Adesivo romântico com a confissão. Pegue, Romeu. A Barbie vai gostar. Barbie, essas flores são lindas. Assim como você. Aceite este meu modesto buquê. Uau, que romântico! As surpresas não param por aí. Cat Noir tem um encontro. Tome uma limonada. Felicidades para o nosso casal. Com prazer. Eles não conseguem parar de olhar um para o outro. Nosso amor é eterno. Namorando. Eles não notaram nada. Massinha. Estenda. Pressione a malha. É um apple. Faça um cone. Crosta crocante. Um pouco de massinha. Misture o sorvete de frutas vermelhas e de baunilha. Uau! É uma casquinha de sorvete! Decore com biscoitos. Comer depois do rompimento. Um da leite reconfortante pra quem gosta de doces. Ladybug correu pra casa chorando. Como ele pôde se apaixonar por outra pessoa? Cat Noir. Você estará sempre no meu coração. Não há fim pros lenços. Ladybug, ele não vale a pena. Como eu posso ajudar? Tiki, você nos chamou? Sim, Ladybug tá chateada. Precisamos ajudá-la. As coisas estão ruins. Ela adora doces. É, as gloseimas vão ajudar. O tamanho é perfeito. Ei, estamos aqui pra te ajudar. Tome isso. Nossa, meninas. Não vou dizer não ao sorvete. Ladybug começou a comer seu sorvete. Hum, é delicioso. Isso mesmo. Perfeito. Hum, yummy. Como você está? Ele não é lindo? Olha isso. Me sinto um pouco melhor. Pra oficina. Pegue um isopor. Corte uma parte. Faça o polimento das bordas. Tonalidade em rosa. TV Barbie. Estras vão servir como botões. Corte o controle remoto. Você pode mudar de canal sem sair do sofá. Barbie tem uma noite de cinema. Um filme de terror? Bem... Ok. Ok. Ai, assustador. Fica sozinha. Olá. Cat, não é? Vem aqui. Claro, Barbie. Estou a caminho. Ei, eu trouxe pipoca e coca-cola pra gente. Legal. Vamos mudar de canal. Eles começaram a assistir um novo canal. Quando, de repente, interrompemos a transmissão com o comunicado de imprensa urgente. Rock Moth voltou aos seus crimes vilões. Uau. O assalto a banco de hoje é apenas o começo. Eu tenho que pará-lo. Venha comigo. Mas eu não tenho máscara. Ok. Você se inscreveu em nosso canal? Pressione o botão. Vamos continuar. Pegue papel de espuma. Corte. Estras brilhando. Conheça a nossa nova heroína? Super Barbie. Vamos lá. Para com isso. Nem pense em fugir. Ah. Ai, quem vai me impedir? Eu. Stop. Ops. O dinheiro caiu da bolsa. Uh-oh. Ops. O que você fez? Ah. Corra enquanto ainda pode. Fique quieto. Em nome da lei Barbie. Você está preso. O quê? Tudo bem. Vocês me pegaram. Vamos amarrá-lo com uma fita. Não. Por favor. Falta o laço. Assim. Vamos ver. Que barulho é esse? Rock Moth. Finalmente. Podemos levar você. Bom trabalho, Cat Noir. Tem até um laço. Que fofo. Tudo isso graças a minha namorada encantadora. A Super Barbie. Ladybug, assiste as notícias. Eles estão até salvando a cidade juntos. O que? Vamos encontrar tecidos nas cores favoritas dela. Então, preciso ficar como a Barbie. Lali Lu, me ajude a costurar algumas roupas novas. Por favor. Pegue o tecido. Ajuste os modelos. Recorte os detalhes. Hora mágica. Está feito. Vamos trocar de roupa. Voila. Falta alguma coisa. Penta aqui. Eu escolho o de frambuesa. Adicione pontos. Alise o cabelo dela. Pentei bem. Decore com um laço. Máscara de super heroína. Ladybug, espero que Cat Noir goste. O casal apaixonado está num encontro. Mais um dia maravilhoso juntos, Barbie. Ladybug também está aqui. Eu tenho um plano. A foto do Ken vai ajudar. Oi, Barbie. Quem está aí? Sou eu. Sou o velho amigo Ken. Ken, estou a caminho. Adivinha quem? Barbie? Barbie Bug. O que você acha? Você gostou? É melhor assim, não é? Ele não é real. Alguém fez uma piada de mau gosto. Ops. O que está acontecendo aqui? Cat Noir, explique. Lali, Lu. Quem eu devo escolher? Você vai me escolher, certo? Não, eu. Vamos. De jeito nenhum. Sem brigas, meninas. Ops. Eu tomei uma decisão. Barbie. Vamos. Tudo isso por nada. Olá, Barbie Bug. Por que você está triste? Oi, Ken. Ah, Cat Noir me abandonou. Ah, ele que perde. Você é linda. Ah, parece que é o começo de um novo amor. Pegue isopor. Corte dois blocos. Faça o polimento dos cantos. Cubra com papel e espuma. Compartimento para torradas. Adicione uma alavanca e botões. Uma torradeira nova vai ajudar na cozinha. Eu tô com fome. O que eu devo comer? Vamos dar uma olhada na geladeira. Ah, roto! Cat Noir esqueceu de alimentar seus bichinhos. Eu vou ter que preparar um almoço. Um brinde serve. Faça bem, torradeira. Sim. Vamos esperar. Isso mesmo. Falta o leite. Que era uma interessante. Opa, essa torrada tá estragada. Mas eu tô com tanta fome. Ai, é como pedra. Ai, eu exagerei. Fiz uma torrada pra nós, meu amor. Obrigado, querida. Eu já tô cheio. Hum, tem alguma coisa estranha aqui. O que? Não é nada. Mestojo de lápis maravilhoso. Pose a tampa corretora. Traz-se um isopor. Fixe na tampa. Um cabide. Recorte essa parte brilhante. Trabalhe no alívio. Botões fofos. Ferro novo. Agora as coisas serão passadas a ferro. Eu vou passar a roupa. Traga tudo. Você consegue passar essa camisa e essa calça? É fácil, sem problemas. Ok, boa sorte. Nada difícil. É só movimentar o ferro. Oi? Alô? Ruth? Ah, estou ótima. E você? Ops. O Barbie deixou o ferro ligado. Que cheiro é esse? Ai, não. Minhas roupas. Essas calças estão arruinadas. Ops. Eu tenho que trabalhar. Tá tudo pronto. Eu vou me trocar. Você é incrível. De nada. Bye. Tenha um bom dia, querido. Um copo de papel. Um molde de caixa. Corte. Faça uma caixa. Meça o açúcar. Uma pitada de glitter. Misture. Preencha o nosso pacote. Esse sabão em pó vai refrescar suas roupas. Hoje é dia de lavar roupa. Yes. Essa cesta está cheia de roupa suja. É hora de enxaguar a camiseta do Cat, não é? Não. Escolha o pó. Ah, é rosa? Minha cor favorita. Um pouco mais. Ligando. Opa. As roupas também ficaram rosas. Querida, cadê minha camiseta? Aqui. É minha? Parece mais como a sua. Assim é melhor. Uh, bastão de cola quente e brilhante. É útil. Escolha uma miçanga menor. Anexo dispensador. Despeje o glitter. É uma tampa. Você não vai confundir as cores agora. Cat no ar, você é de falta de Ladybug. Como eu pude perder uma garota assim? Como eu posso consertar tudo? Eu já sei. Que bom que eu carrego uma lata de tinta spray comigo. Vou confessar meus sentimentos aqui. Ela definitivamente vai notar. Ah, você está aqui? É verdade. Você me ama? Mais do que qualquer outra coisa. Sim! Sim! Foi mal entendido. Sorry! Ladybug fica emocionada com a confissão sincera. Nosso casal está junto novamente. Lali Lu está com você de novo. Ah, estou com um novo visual. Lave seu rosto. Ok. Feito. Contorne as sobrancelhas. Cat não era uma fofura. Vamos trabalhar no penteado. Isso é algo novo. Uau, que incomum. Ficou bem em mim. Costure uma nova roupa. Recorte o molde e envie para a costureira. Complemente o traje com laços. As orelhas são essenciais para um gato. Conheça o Cat Blank. Mas de onde ele veio? Adrien não consegue decidir. Ladybug é tão corajosa e destemida. E Marinette é tão sensível e doce. De quem eu gosto mais? E é tão difícil entender os seus sentimentos. De repente, um relâmpago atingiu a sala. Os akumas de Hawk Moth. O quê? Adrien dividido em Cat Noé e Cat Blank? Ah, quem é você? Eles parecem comigo. Minha cópia mais escura? É tudo por causa da menina. Marinette. Mas eu amo Ladybug. Eles entenderam o que dividia a personalidade deles. Cara, eu tenho que procurar pela Marinette. Boa sorte. Ladybug será minha. Garrafa? Ah, não. Precisamos de um dispensador. Coloque a peça de trabalho na tampa. Joaninhas pintaram de vermelho. Há um LED na lixeira. Alerta! Super-heróis pro resgate. Enquanto Cat Blank procura seu amor, Marinette está estudando silenciosamente na biblioteca. O admirador secreto está aqui. É ela! Não tem erro. Ai, que beleza. Já terminou de ler? Aham. Vou comprar um segundo livro. O vilão se infiltrou pra estragar a escolaridade? Ah, Rock Moth está aqui. Rápido! Rápido! Botão de emergência! Ladybug está de volta aos negócios. Não pode ser. É a mesma garota. Vamos pegar o criminoso. Vamos lá. Você não vai destruir o templo do conhecimento. Eu não plageei. Hã? Estão estudando pros meus exames? Opa, houve um erro. Isso é tudo por causa da minha reputação? Que embaraçoso. Então eu também estou apaixonada pela Ladybug. Vou ter que lutar pelo coração dela com o Cat Noé. Tem um boneco no reflexo de Plagg. Você tem um novo papel. Ajuste o rosto. Faça cauda. Vamos desenhar olhos azuis. White Plagg é o fiel Kwame de Cat Blank. Uma inspiração atingiu o Cat Noé. Musa permanente? Ladybug, é claro. Ah, é tão lindo quanto na vida real. Uau! Uma obra-prima. Bem feito. Ah, pintar. Talvez eu seja um artista. Opa! Ah, meu Deus. Plagg. A pintura precisa ser limpa. Onde está a toalha? Pra onde foi o meu Kwame? Olá. Ah, aí está você. Ei, isso é um erro. Me deixa embora. Encontrei uma toalha. Plagg? Cat Blank? Esse é o meu Kwame. Mas ele é branco. Ele ficou sujo. Não pode ser. Foi procurado? Na verdade, o Kwame se dividiu em dois. Cada um encontrou o seu. Qual vamos tomar? Esse vai servir. Vamos congerar uma impressão. Recolhe as peças. Coração em uma corrente. Que fofo. Vamos ampliar o veículo. Mal posso esperar pra dar uma volta. Ladybug sem espiar. Surpresa! Uma chave? O que você está escondendo? Fala! Boa! Uau! Um belo carro. Eu sempre sonhei em fazer drift. Eu vou lá para as corridas. Obrigada. Espera. Ah, que tal fazermos isso juntos? Um urso escondido numa caixa de lápis. Faça as orelhas e um focinho. É um gato. É um gato. Um coração brilha no peito. Que chaveira incrível. Ladrões estão furiosos em Paris. O dinheiro é nosso. Ha, ha, ha. Não no meu turno, vilões. Ladybug. Venha trazer presentes. Agora não. Vai embora. Desculpe, eu te disse. Você pode arrastar o brinquedo pela corrente? Hum, tenho uma ideia. Vamos acorrentar os ladrões. Peguei vocês. Deus, ela é incrível. Coloque os retratos numa panela. Vamos adicionar o yo-yo da Ladybug e um pouco de pela de gato. Um pouco de magia, Lolilu. O cabelo ficou igualzinho ao da mamãe. Ela tem os olhos do papai. Agora enrole o bebê. Um, dois, três. Joaninhas carregavam os bebês pro cercadinho. Ladybug está descansando após a tarefa. Oi, eu tenho algo pra você. Ah, de novo? Você é tão linda quanto essas rosas. Gostaria que estivéssemos juntos. Juntos? Ah, eu me tornei mãe de muitos filhos. Tantas preocupações. Preciso preparar comida pra todos. Pequenos, silêncio, silêncio. Mamãe já está aqui. Ai, eu tenho muito no meu prato. Querida, estou em casa. Trouxe alguns presentes pras crianças. Deixa eu te ajudar. Juntos vamos superar qualquer dificuldade. Oh, não. Enquanto isso, Cat Blank procurava um novo caminho para o coração de sua amada. Uma ligação e ela será minha. E lá, entrega urgente da escultura do retrato. Uma boneca quebrada. Faça alguns rabos de cavalo. Uh! 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 Pinte tudo no tom de mármore branco. O nome Ladybug é apresentado em letras douradas. Ninguém vai ficar indiferente a tal presente. Cuidado! Vamos, coloca. Coloca aqui. Perfeito. Por último, mas não menos importante. Preciso agora ligar pra Ladybug. Flag, dê essa carta a ela. Surpreenda ela. Estou a caminho. Ah, excelente. Xô. Pomba, vou ir pra longe. Não profone a arte. Enquanto o cat estava descansando, todos os pássaros se reuniram. Muitos deles. Ah, não! Vamos ter que trapacear. Quem quer um baguete? Oh, essa é sua carta? Ah, sim. Ah, que lindo. Você pode me ajudar a levar minha cópia pra casa? Claro, sem problemas. Prepara a embalagem do cone. Adicione um fundo e uma tampa. Vamos misturar o sorvete. Morango ou manga? É melhor os dois pra variar. A imagem de Ladybug não sai da cabeça da super-heroína. Minha amiga, você tá longe. Quer um sorvete? Ai, Ladybug. Ei, já chega. Dá pra mim. Devolve o retrato. Tente pegar. Opa. A foto tá estragada. O que fizemos? Não entre em pânico. Toma um sorvete. E eu vou colar a foto. Aqui. Tá novinha. Bom, quase. Os caras tomaram sorvete juntos sonhando com a melhor garota do mundo. Vamos fazer um pingente. Um retrato de Adrian apareceu em um pingente de metal. Adicione um coração e extraz. Isso é o retrato de um apaixonado? Nós vamos descobrir em breve. Ladybug está cansada da atenção constante dos super-heróis. Onde eu posso me esconder deles? Ladybug está aqui em algum lugar. Eu vou encontrá-la primeiro. Que caras bobos. Eles estão perdendo tempo. Eu tô apaixonada pelo Adrian. Ladybug. Olá. Ah, isso não. Espera. Você deixa cair. Trovões e raios atingiram novamente. A Kuma devolveu tudo ao seu lugar. Onde eu estou? Um pingente fofo. Eu devo ter comprado na promoção. O cruzeiro está prestes a zarpar. Pessoas e turistas estão reunidos no cais. E aqui estão os nossos super-heróis. Passageiros, todos a bordo. Vamos nos apressar. Não se preocupe. Nós vamos conseguir. Sim, vou viajar. Vou nadar? Ah, não. Eu não sei nadar. Com essa banha de abelha, não vou ter medo. Os tubos Puppets estão girando. Dobre em um círculo. Corte papel de espumetiras. Enrole uma bola de argila. Desenhe um rosto bonito. Adicione asas e antenas. Atrás delas, um ferrão. Nadar com uma boia fácil e confortável. Agora eu posso nadar com todos. Chloe vai vestir o maiô. Ah, uma beira! A menininha adorou a boia. Por que não fazer a garota feliz? Aqui está, querida. A garotinha espirra alegremente na piscina. Chloe fez uma boa ação. Pegue um canudo. Feche a ponta com uma chapinha de cabelo. Nós temos uma tampa. Protetor solar e loção bronzeadora. Recorte o molde. Painel de folha. Cuide do bronzeamento seguro. Chloe vai à praia para tomar sol. Tempo ótimo. Vou relaxar sob sal numa espreguiçadeira. Uh, bom! Mas primeiro vou passar protetor solar. Aproveitem o descanso. Usem guarda-sol. O sol está no auge. Ele é tão fofo. Eu quero o melhor bronzeado. A folha reflete os raios diretamente em seu rosto. Ai, estou tão quente. Chloe! Chloe! Acorda! Um Ladybug é uma sereia? É uma miragem ou realidade? Acho que eu tive uma insolação. Ladybug está pronta para a transformação? Vamos tirar a fantasia dela. Que interessante! O que você planejou? Esvazie o conteúdo do estojo. Não precisamos do zíper. Tecido de lantejoulas. Marque o molde com giz. Configure a máquina de costura. E mãos à obra. Uma cauda brilhante e escamosa. Dobre as barbatanas. Feito! Um top brilhante. Um colar de conchas está incluso. Crie uma máscara. O visual está completo. Nossa super heroína virou sereia? Ladybug brinca com suas amigas no fundo do mar. Passa a bola pra mim. Pro Patrick primeiro. O que é todo esse barulho? Tentando se divertir? Não no meu turno. Chega de tortas de areia pra você. Não! Eu trabalhei tanto. Você não é divertido. Não tem graça? A diversão está na distração. Eu tô com medo. Vamos nos esconder. Um hooligan? Não no meu turno. Eu vou te ensinar uma lição. Eu tô muito assustado. Agora! Ladybug envolve habilmente o tubarão em algas marinhas. Ei, o que foi isso? Saia do nosso parquinho. O encrenqueiro aprendeu uma lição. Você nos salvou de novo. Ninguém se atreve a estragar a diversão dos meus amigos. Pegue um pincel. Embrulhe em papel espuma. Adicione uma tira brilhante. Monte a bobina giratória. Coloque as alças. Amarre o gancho. No final, um flutuador. Quem vai pescar? Serem pegos. Peixes grandes e pequenos. Não tá funcionando. Eu vou me esforçar mais. Aqui vamos nós. Ei, meu chapéu. Ei, você tá causando problemas? Desculpe, senhor. Fui sem querer. Eu vou te mostrar habilidades reais de pesca. Tá mordendo. Ah, não. Um polvo. Eu ajudo. Ufa. Bom? Bem, a segunda tentativa vai ser de sucesso. O anzol mergulha nas profundezas. Opa, ficou presa no laço de Ladybug. Puxa, me ajuda. Em vez de um peixe, eles puxaram uma sereia pro converse. Quem se atreve a me perturbar? Ah, me desculpe. É proibido pescar nas minhas águas. Por favor, onde vocês estão indo? Eu só queria te conhecer. Pegue um recipiente de plástico. Corte a borda. Vamos mudar a textura. Rosa. Lindos tentáculos. Adicione alguns fios brilhantes. Uma água viva transparente. Uma criatura marinha em comum. Em algum lugar no horizonte, minha amada deve aparecer. Ei, você tá procurando por mim? É ela. Hora de mergulhar. Cat no ar mergulhou nas profundezas. Ah, meu amor. Eu tô ficando sem ar. Você não é um tritão. Tive uma ideia. Socorro! Aqui está um capacete de mergulho pra você. Funcionou. Agora eu posso curtir sua beleza por mais tempo. Da próxima vez, pense em equipamentos de mergulho. O casal finalmente está junto. Vamos ver a caixa. Chega de peças de Lego. Pegue um tijolo com a gente. Amarelo. Adicione detalhes da câmera. Flash. Cubra com esmalte transparente. Monte a lente. Tinge as listras. Coloque na lente. Firme bem. Pendure em uma alça. Chloe passei pelo convés em busca de entretenimento. Hum, uma máquina de brinquedos. Vamos tentar ganhar alguma coisa. Ah, sem sorte. O que você tá vendendo? O melhor equipamento. Escolha difícil. Eu vou pegar um modelo poderoso com uma mega lente. Hora de testar a máquina. Mímica. Faça poses para foto. Ótimas fotos. Quem mais? Cat Noé. Sorria. E quem é essa do lado dele? Uma sereia? Oh, meu Deus. O Flash. Eu tenho que voltar. Desculpe. O que isso significa? Onde está você, meu amor? Chloe está chocada. Cat Noé está apaixonada. Eu estou impressionada. Ladybug, você vai ajudar? Valeu. Modele um peixe. Adicione cor. Desenhe olhos. Pontos fofos. Calda. Corte as barbatanas. Vamos fazer bigodes. Calamitique se transformou num peixe vermelho. Que milagre. Ladybug está se preparando para um encontro. Preciso me arrumar. Por onde eu devo começar? Amiga, você está irreconhecível. Qual é a pressa? Eu quero fazer minha maquiagem para um encontro. Mas eu não sei nada sobre isso. Tiki, eu vamos te ajudar. Olá. Obrigada. Calamitique. Provavelmente pegou um pincel. Alguns movimentos e a maquiagem está pronta. Qual bolsa você vai levar? As duas são ótimas. Vamos com essa. Estou pronta. Olha, não precisa se preocupar. Eu não estaria conseguido sem vocês. Octopus agarrou um detalhe. Corte o topo. Adicione miçangas. Lindo castiçal. Polvo ajuda. Bom trabalho. Gotejamentos de cera. Mechas. Antigo castiçal de bronze acrescenta aconchego. Cat Noir prepara um encontro surpresa. Decorações prontas. Comida encomendada. Tudo indo conforme planejado. Quase. As velas não acendem debaixo d'água. Oh, não. Está tudo fora do controle. A mesa começou a flutuar. Está tudo perdido. O polvo veio ajudar. Amarre bem a âncora. Ufa. Pronto. Olá, querido. Ladybug. Eu estou tão feliz em mim e você. O sentimento é recíproco, meu amor. O casal gosta de um piquenique. O encontro foi um sucesso. Olaf, ajuda a quebrar o gelo. Muito bem. Você conseguiu. Pegue uma bolsa pequena. Encha com cubos de gelo. Mergulhe no congelador. O gelo vai ajudar a se refrescar em climas quentes. Chloe abriu os olhos. O médico está acima dela com uma bolsa de gelo. Parece que você super aqueceu. Vamos aplicar um pouco de gelo. Onde está, Ladybug? Calma. Precisamos verificar sua pressão e temperatura. Eu vi todo mundo subaquático. Chloe, como você está? Estávamos preocupados. Pessoal, não são sereias. Que visão estranha.